Música Muito obrigado a cada um de vocês pela presença Cara, porra, a gente agradece, ó Obrigado, viu pessoal? Obrigado, obrigado Obrigado de coração, viu? Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece Tudo bem? Seu nome? Letícia Letícia, você é muito simpática Você veio com quem? Meu marido Legal, cadê o marido? Legal Tá gostando do show? Do show eu tô De mim? Bacana Tá meio incomodada, não tá? Que que é? Simpática, né? Acho que é cocô que eu pisei É bafo É cebola, é bafo É bafo, é bafo É, tá Obrigado, viu? Obrigado pela presença, viu? Bem simpática O seu cabelo é tão bonito e a carninha Não é mais Não é mais Não é mais Agora cebola Agora cebola Era agora, né? Cali É Tá aqui, velho Obrigado, viu? Obrigado pela presença A gente já conversa, tá? Muito simpática Amém Amém Obrigado, viu? Tudo bem? O seu nome? Mário Mara Mara, cebola com o que, Mara? O meu irmão e a minha filhada exige Onde? Ah, legal Ah, tá aqui, ó Legal, obrigado Mara, cebola com o que? Conhece os dias da semana, né? Com certeza Com certeza Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado Não Não Sério, sério A informação é num domingo É domingo Domingo Segunda, terça, quarta, quinta Sábado Ah Sete Sete Tá certo Tá certo Tá certo? Coitadinho O que que é? Errado Não Qual o seu nome? Jaqueline Jaqueline, quais são os dias da semana? Você veio com quem, aliás? Marinho Cadê a galera da Jaqueline? Tá ali, ó Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta e quinta Sábado Ah Esqueceu Segunda, terça, quarta e quinta Segunda, terça, quarta e quinta Sábado e domingo Faltou Segunda, terça, quarta e quinta Sábado Segunda, terça, quarta e quinta Sábado São seis Ah, é Tá certo Tá certo Então vai lá Vai, Edu Tudo bem, querido Que perfume é esse, irmão? É, irmão Ok Perfume? Não, perguntei seu nome Ah, é Anderson Ah O que você usa? Eu tô perguntando antes É Anderson, né? É Anderson Quem mesmo, Anderson? Amém Os primos Pô, cara, obrigado por você ter vindo Tá gostando do show? É a primeira vez? É a primeira vez Que bacana Depois eu te compro Se não me dou perfume Eu passo, eu passo Só que é o seguinte Eu indiquei pro André uma vez Que ele tava bem fedido Com o André E aí ele passou um pouquinho Bem fedido Nossa, insuportável, né? E aí sabe o que aconteceu? Ele passou um pouquinho Todo mundo ficou parando na rua Pra perguntar Mas você tá Cheiroso demais, cara Obrigado Ele traz de fora Esse perfume De fora? Não, é importado É do Ele é francês, né? É francês É do Carrefour 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 É francês Obrigado Só soltar aqui minha mão Pra eu continuar o show Isso, obrigado Valeu, fica aqui A amostra tá aqui Legal, você veio com quem? Seu nome? Taísa Taísa, você veio com quem? Com a minha mãe Sua mãe, né? É a primeira vez no show? Não Já tinha vindo? Não Tá gostando? Não A merda É isso Quer voltar lá pro seu lugar? Não O cheiro é bom? Não É É bom, né? Ela falou que não Tá aqui, pariu Legal Você é casada? Noiva? Tem namorada? Casada Não, falou que tá com a mãe Ah, mãe, mãe, mãe É verdade Com a mãe, é Você Vai Casada, quanto tempo? 15 anos Ah, 15 anos Você gosta dele? Não Não E da sua mãe, você gosta? Não Também não Tá bom Depois a gente conversa É bom 3, 2, 1 Mas você tava segurando aí Tudo bem? E seu nome? Felipe Felipe Você veio com quem? Com a minha esposa Cadê a esposa? Puta, é normal ele dançar assim, não? O que que se descobriu? Se descobriu hoje Mas, cara, você atrapalhou bem o show O show é de hipnose Não é de dança-cômic Não, não dançou? Não, você tá de pé aqui Fazendo o que? Senta aí Pode, cara Atrapalhou, velho Desculpa Aqui é normal A gente A gente solta a música Geralmente pra vocês se divertirem Não pra pessoa querer dançar Às vezes a pessoa quer dançar Mas não pode É só pra vocês se divertirem Na verdade Pode dançar A gente só quer dançar E às vezes Você não vai dançar Vai 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 Faz Ah, não Teve o que ele se calma olhos abertos bom dia tudo bem? qual que é o seu nome? não estou mais mais você está a risar mais engraçado o que é o seu nome? o que é o seu nome? o que é o seu nome? está uma travada o que é a sensação? está dormindo aí? você acha que tem dia você acha que isso tem graça? não, não é a verga acho que ela começa a jogar qualquer coisa não, eu não sei onde eu estou perdido você estava dormindo? estava escutando estava escutando está dormindo aí? não sei lá não sei lá não sei lá eu não sei lá 3, 2, 1, olhos abertos? Olhos abertos? Você sai dali, velho. Ai, caramba. O que aconteceu? Estranho, cara. Você estava de castigo ali. Sim. O que é? Seu nome? Está casado faz tempo? Acabou de fazer quatro anos. Puta que pariu. Vem cá, então. Senta aqui. Vamos lá, então. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? É. Pó. Bom demais, cara. Top, né? Nunca mais sinta o meu cheiro. Poder gostoso, né? Ah, pum, tchau. Gostoso esse show, né? Não. Você voltaria? Não. Então não tem problema. Ô, Sani, aqui que era... Oi? Você atrapalhou o show. Atrapalhou. Atrapalhou. Por quê? Não sei. Não sei. Atrapalhou. Gastei todo o pó e nada. Não entenderam o negócio do pó. Você pode ser ignorante. Não faz de novo. Porque é sutil. O que é isso? É muito bruto. É muito bruto. Tudo bem? Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando a noite inteira e você quer dormir. O que você quer? Dormir. Eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó hipnótico na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira e não vai andar na cama. Só em você, ó. Acho que é fio de mim. A senhora de pós, os nossos braços. Obrigado.